O funeral do falecido presidente iraniano Ebrahim Raisi atraiu uma multidão em Teherã nesta quarta-feira. O líder supremo do Irã, o ayatollah Ali Khamenei, liderou as orações enquanto dezenas de milhares de pessoas lotavam as ruas. O caixão de Raisi, morto em um acidente de helicóptero no domingo, será transferido para a cidade que ele nasceu, para o enterro, nesta quinta-feira. O desafio agora é mobilizar a população para a eleição antecipada em 28 de junho, após a baixa participação na eleição de 2021 que levou Raisi ao poder. A insatisfação com a economia e as restrições sociais crescem, dificultando a legitimidade do governo. No funeral, os caixões dos falecidos foram passados sobre as cabeças da população. Mais de 40 delegações estrangeiras participam da despedida a Raisi. Legenda Adriana Zanotto